Meus amigos, plantão veneno do dia dos namorados, muito movimentado nessa manhã de sábado aqui em Bacabal. Aqui ao meu lado está a senhora dona Alderina da Silva, Alderina da Silva Lima. Ela estava na comunidade lá do bairro Trisidela, estava arrumando a unha para mais tarde estar linda e bela para o seu namorado. Só que tem uma mulher que vem com a perseguição com a vida dela. Dizendo que ela quer tomar o brotinho dela, que ela já teve um caso com o brotinho dela. Mas meus amigos, o caso foi parar na delegacia. E aqui ó, com licença aqui dona Alderina, ela veio fazer o exame de corpo de delito. Vocês estão vendo aí na lente nevosa do nosso Araponga e nós vamos conversar aqui com ela. Dona Alderina, fala aqui de boa para o Romarinho. Essa mulher, o que é que ela tem a ver com a senhora? Vocês brigaram, foi isso lá na atriz dela? Foi isso, eu não sei, até porque eu não tenho nada a ver com a vida dela. Porque cada um cuida da sua vida. Mas o problema, porque essa mulher um dia eu estava tomando uma cerveja. Diz que era a namorada dela que eu não conhecia, nem ele nem ela. Aí eu tomei a cerveja de lá para cá e ela começou a ser empenhama comigo. Foi lá um dos meus familiares, com meus fotos, pegou no Facebook três fotos minhas. E foi lá mostrar para as minhas famílias lá que eu disse que eu era a rapariga do cabaré. Aí de lá para cá começou a ser uma infernidade na minha vida. O que é que acontece? Aí eu estava lá do lado da dona Francisca arrumando minhas unhas. Quando eu procurei mulher, para com isso. Mulher, ela falou, o que é que tu quer ser rapariga do cabaré e avô de mim? Ela chama a senhora de rapariga do cabaré? Ela chama rapariga do cabaré, que eu sou a pior rapariga do cabaré. Me chama de sem vergonha e outros nomes, que eu não vou falar tudo. Porque senão eu vou perder minha paciência. Aí o que é que ela fez? Ela se fez de vítima. Foi da parte de mim. A polícia me levou, mas eu não tenho medo porque eu não devo. Eu nunca passei pela polícia, nunca, nunca. E estou passando hoje. Mas eu estou contando a verdade para todos vocês que estão me ouvindo, tá? Vocês brigaram lá? Me conte como foi essa briga. A senhora estava onde lá, dona Aldeia? Eu estava arrumando minha unha. Quando ela passou, aí eu falei, mulher, para com isso. O que é que tu quer ser rapariga do cabaré? E foi minha avôana. Aí nós estávamos grilhando nós duas, caímos dentro do esgoto nós duas. O nome dela? O nome dela, eu chamo ela de Verônica. Só três vezes que eu vejo essa mulher, né? A Verônica mora onde? Eu não sei onde ela mora, filho. Eu não sei. Ela disse que foi lá na sua casa vender uns produtos da Natura. Mentira, ela foi na minha casa, mostrou as minhas fotos para os meus filhos, para a minha família, dizendo que eu estava devendo ela dois mil reais da Natura. Foi lá um do meu ex lá, querendo trazer ele aonde eu estava na severgulhice. Tudo ela apontou comigo. Inclusive, ela falou lá na delegacia, que a gente escutou, dizendo que a senhora colocava uma gaia no seu companheiro. Procede essa informação? É só mentira. É só mentira dela. E se caso fosse, o que ela tinha nada a ver com a minha vida? Se caso fosse. Se caso fosse, que não é verídico. Isso é. Isso é só mentira. É só a defesa dela mentindo com o nome dos outros. É melhor ela que ela saia o que fazer. Eu acho melhor ela procurar trabalhar. A senhora acha que ela não está tendo uma recaída assim para o seu marido? Porque ela saiu de Bacabal para ir lá para o 5 Horá, depois de 5 Horá. Isso, ela foi chamar para o meu marido, para o meu ex-marido, que é o pai dos meus filhos. Meu marido. Aí ela foi dizer assim, ei, vai me deixar em até o 5 Horá que eu quero conversar contigo. Eu tenho um negócio muito sério para conversar contigo. Ele disse assim, conversa comigo aqui. Não, eu quero conversar na estrada. Queria que ele trouxesse ela em até o 5 Horá para conversar com ele. Ele mora lá onde? Ele mora lá no centro dos Cardoso. Lá eu moro também. Pois é, então eu acho que ela está querendo. É ele. Como ele não quis a b**** dela, está entendendo? Aí ela está com essa... Gostou da sua? Gostou da minha, né? Fazer o quê? Mais gostoso, né? Ela depende, né? Ele não foi contra a dele, ele que tem. Pois é, eu estou dando só o recado aqui para ela. A senhora se separou? Foi, porque tem um pai dos meus filhos. A gente não está dando muito certo, entende? O mal que é que tinha nada a ver ela ir falar de mim lá para os meus filhos, para a minha família. Tinha nada a ver. Vida da gente, a vida pessoal da gente, entendeu? E aí ela está lhe perseguindo. Ela está me perseguindo direto, direto, direto. Não sei o que fazer, não. E agora foi da parte de mim. Chamou a polícia para me levar. Uma coisa que eu sou uma criminosa, sou uma mal-fazerja, uma coisa assim. Eu nunca passei pela polícia. Estou passando agora pela... A lente do Romarim, né? Com certeza. Pois é, eu não tenho vergonha de falar. Estou falando para todos me ouvir. Que essa mulher, ela queria dar o... E o seu marido recusou? E ele recusou, não quis. Aí ela ficou com a empima comigo. E agora essa situação está complicada, né? Complicada. Eu, pelo menos, não estou nem aí para ela, não. Eu não tenho nada a ver com a vida dela. Eu quero que ela largue a minha de mão. Só isso. Um recado que a senhora fala para a Verônica. Fala aí de boa aqui para o Romarim. Verônica, eu te peço, pelo amor de Jesus, me largue de mão. Estou lhe pedindo com uma amiga sua, tá? E aí, a respeito do seu ex? Do meu ex? Como assim? Do seu marido. A senhora ainda está com ele? Com o meu ex-marido? Está na minha casa. Eu não menti. Eu não menti para ninguém. Ele está lá na minha casa junto com meus filhos. E a senhora gosta dele? Eu gosto dele um pouco. Gosto? Gosto. Não, agora eu não entendi, não. Como é que é? A senhora gosta dele um pouco. É, eu gosto dele. O dia dos namorados, a senhora falar isso, aí não tem como fazer amor gostoso na cama. Gosta pouco ou muito? Eu gosto dele, é verdade. Qual é o nome dele? O nome dele é Raimundo. Raimundo. É. Olha aí, Raimundo, eu estou aqui com o Romarim, eu te amo, amor. Raimundo, eu te amo muito, tá, bebê? Olha como é que é essa declaração. Raimundo, eu te amo muito, tá, meu amor? Não vai me trair com a Verônica. Isso eu não acredito que ela me trai. Isso é a defesa dela, me dizer que ela está dizendo que meu marido estava doido por ela, tal, tal. Ela foi lá querer se vingar, entendeu? Mas não deu certo. E aí, qual é? Tem que travar na beleza a unha, não foi feita? Mostra a unhazinha para o Romarim, vai. Filma aí, meu Araponga, a unha dela, olha aí. Estava sofrida, rapaz. Eu estava arrumando a minha unha, quando chegou, essa pessoa para infernizar, essa Verônica, para infernizar a minha vida. Para travar na beleza mais tarde? Com certeza, com certeza. E ia para qual casa de amor? O amor ia ser só em casa mesmo? É o quê? Ia para alguma casa de amor, para o arco-íris, confidência? Ia dar uma volta, né, meu filho? Não era, ficar à vontade, mas só tem que... Foi interrompido, né? Foi interrompido pela Verônica. Ô, Verônica. Pela Verônica, que não tem o que fazer. E meu marido dela também tem que dar alguma coisa para ela fazer, trabalhar. Porque ela andou atrás dos homens. Atrás do meu marido, ela foi no interior, depois do 5 horas. Fica ouvindo, viu? A Verônica. A Verônica. Meu Deus do céu. Atrás do meu marido lá. A Rúda Leite. Isso, que a Bela fica jogando a Verde, querendo dar uma de boa. De boa, ela não tem nada. Mas será que a senhora não vai fazer de boa na cama, não, com ele? Eu acho que não, porque se ela fizesse de boa, o marido dela não procurava a outra, tá? Como é que é? O marido dela? É. Se ela fosse uma boa pessoa, uma ótima mulher, o marido dela não ia caçar a outra. Como é que a senhora sabe desse babado? Porque eu sei, meu filho. A senhora já ficou com ele? Já deu uma namorada, sim. Já. Conversa, senhora. A senhora já ficou mesmo com ele? Já, deu uma namoradinha. Só um releasezinho? Foi, sim. Flashback? Foi, eu tava louco. Ele vai ter um flashback? Com certeza. Se ele quiser? Se ele quiser, ele que vai saber, que ele quer ou se não quer. O nome dele, do marido dela? Osvaldo, chama Osvaldo. Não sei o nome dele direitinho, né? Esse é o Osvaldo. É. Você gostou do Osvaldo, coração? Gostei, sim. Hum, rapaz, tu não tem medo de apanhar da Verônica, não? Apanhar, meu amor, eu nunca apanhei de mulher nenhuma, tá bom? Eu não casco com ninguém, mas eu não tenho medo de apanhar. É a única mulher que eu posso apanhar da minha mãe, tá? Depois trava aí na beleza. Dá uma rodadinha pro Romarinho ver aí. Olha aí. Olha essa gatinha, rapaz. É ela, rapaz. Ela que aí ficou aí com o marido lá da Verônica, né? Trava na beleza, bebê. Como é que trava na beleza pro Romarinho? Vai. Olha aí ela. E aí? Mas esse charme todo aí, rapaz, os homens se apaixonam mesmo? Com certeza. Quem manda eles não resistirem, né, meu amor? Porque eu tô toda mal desarrumada. Deixa eu me arrumar pra você ver. Quando você tá arrumada. Quando eu tô arrumada, minha filha, eu fico é show. Pois aí informe o Romarinho, um dia quando você tiver arrumada pra mim fazer uma livezinha lá. Tá. Vai informar, né? Pois tá bom. E aí, qual a mensagem que você deixa aí pros maridos, pras pessoas aí que tá assistindo o programa aqui do Romarinho? O dia dos namorados. Eu só desejo tudo de bem pra todos, né, meu amor? Só isso. E eu quero ser feliz. Quero não. Mas eu sou feliz assim mesmo. E o seu marido, quando souber dessa situação? Não, meu marido, quando ele souber, tô nem aí que ele sabe, né? Tô não. Tô nem aí. Ele não vai ficar com raiva. Ninguém é de ninguém, entendeu? Ninguém é de ninguém. De lá. Tem que confirmar. E confirmar tem que casar. Lógico, filho. Eu não sou casada, tá? Você é só o que, então? Sou solteira, meu anjo. Só solteira? É. E aí, se algum solteiro tiver interessado em te conhecer, como é que faz? Não sei. É só entrar em contato comigo. Só entrar em contato. Fala teu telefone. Pode falar de boa agora ou não? Pode. Pois fala teu contato aí. Vai. Bora ver se vamos conseguir um gatinho. Nove. Vai devagarzinho. Nove, nove. Nove, um. Corre, um. Quarenta e dois, noventa e seis, vinte e cinco. Vinte e cinco. É. E se o Raimundo mandar oi? Oi de Léo Magalhães. Ele já tem o meu número, né, bebê? Olha, rapaz. Já. Gosta de curtir um Léo Magalhães? Demais. Qual das músicas de Léo Magalhães que você gosta? Qualquer um que eu gosto deles. A Duardo Costa também eu gosto. Você vai cantar uma um pouquinho sofrida aí. Vai pro Romarinho. Tá pra cantar não? Tá aqui, meu amigo. É dia dos namorados. É muita confusão de amor aqui em Bacabal, rapaz. E tudo isso sendo registrado pelo seu canal, repórter Romário Alves Bacabal. Dois brigaram com a mulher ontem e vão dormir na cheirosa. Essa daqui, ela tá solteirinha. Brigou aí com a Verônica. Presta atenção, meu lente nervosa. É isso mesmo. Com a imagem dele, do nosso Araponga. Reportagem de Romário Alves para os estúdios do nosso canal. Falando de boa com o Romarinho. Tem alguma coisa a falar mais? Não, amor. Por enquanto, não. Não, né? Não. Manda um beijinho. Um beijo pra lá todos, tá, meu bem? Beijinho gostoso. Beijinho. Beijinho. Mas tem algum nome de guerra? Algum apelido, você? Tem um. Adélia. Ah, como? Adélia. Adélia. É. Adélia. Mas não é abelha, não. É abelha. É abelha. Adélia, né? E aí, essa Adélia, dá pra fazer um beijinho assim, gostoso, pra se apaixonar? Com certeza, meu amor. Vai depender do rapazinho na cama? Com certeza. Lá que a gente vai saber se é gostoso ou se não é. Entre quatro paredes não sai nada? Com certeza que não. Ah, ok. É, entre quatro paredes, entre quatro chaves, só com ela. Você quer conhecer ela, ela já deixou o contato, viu? Voltamos aos estúdios do nosso canal. Falando de boa com o Romarinho. E aí, a gente vai ver. E aí, a gente vai ver. E aí, a gente vai ver. E aí, a gente vai ver.